Luciana Abreu, mudança de visual. Atriz diz já o cabelo curto e tem novo look. Luciana Abreu surpreendeu os seus fãs e seguidores com uma inesperada mudança de visual. A apresentadora do Domingão, SIC, abandonou o cabelo curto e optou por regressar às longas madeixas. Através da colocação de extensões. Escusado será dizer que o novo look de Luciana Abreu. De 37 anos, arrancou imensos suspiros e elogios por parte dos seguidores e fãs. Ficámos encantados com o teu novo visual, nós adorámos, escreveu uma seguidora. Fica tão bem assim o cabelo, que linda, comentou outra. A atriz e cantora sempre nos habituou ao cabelo comprido. No entanto, nos últimos anos, Luciana Abreu vinha a fazer sucesso com o seu shortbab. Com uma sólida carreira na música, representação e apresentação, foi neste sábado, dia 21 de janeiro, que Luciana Abreu deu cartas como modelo. A apresentadora esteve presente na alfândega do Porto para um desfile especial. Gil Rodrigues apresentou a nova coleção de noivas e a cerimónia e contou com várias caras conhecidas. Entre os nomes que todos conhecemos, estavam também presentes Isabel Figueira. A Lívia Ortiz e Pipa Tavares, porém, foi Luciana Abreu quem se destacou. A cantora roubou as atenções ao aparecer na passarela com dois modelos únicos. Um deles, um vestido preto transparente e com as costas abertas. No final do desfile, Lucy partilhou nas redes sociais algumas imagens. Gil Rodrigues Agradeço a tua subtileza, requinte, sensibilidade e, principalmente, a humildade da tua amizade. És um dos maiores estilitas do nosso país. Muito obrigada, disse a apresentadora na legenda. As reações ao looks foram várias e, antes de Luciana desativar os comentários. Muitos foram os fãs que deixaram palavras de apoio, com uma modelo como tu, Luciana. É ainda mais fácil ser um bom estilista, é tanta beleza, que faltam adjetivos. Mulher com M grande, que mulherassa, uma obra de arte, são algumas das palavras que se podem ler na publicação. Veja as fotografias na nossa galeria de imagens. Mãm brac la costum, poate nu-ţi spun minciuni, sunt liber să fiu stãpân, pe ce fac şi ce spun. Știi, nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever, s-a lovit până acum de fel, de fel, de oameni, de păreri, n-tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor s-ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.